Mais comentado da semana, hein? Você deve ter percebido ou recebido aí na sua rede social um vídeo que mostra o funcionário da famosa rede de fast food, Burger King. O rapaz não pôde sair do quiosque, onde trabalha, e precisou urinar, isso mesmo, fazer xixi nas calças, porque não pôde nem ir ao banheiro após várias horas de trabalho. Primeiro, vamos rever o vídeo de José Vinícius, que viralizou na internet e ganhou repercussão nacional. Quero relatar aqui o inevitável, que eu acabei de mijar, sim, mijar aqui no quiosque, porque eu não posso sair daqui, porque se eu sair daqui do quiosque, eu levo a advertência, a segunda vez eu levo suspensão e a terceira eu levo a justa causa. O repórter Marcos Couto conseguiu conversar com José Vinícius. Vamos ouvir agora o relato de um pai de família que passou por esse constrangimento, essa humilhação. A história do trabalhador José Vinícius, de 22 anos, casado, e que tem um filhinho de três meses, ganhou repercussão nacional nas redes sociais. E o jornalismo verdade da TV Atalaia, a TV dos Sérgio Panos, teve conhecimento e agora conversa com o próprio, o José Vinícius, que vai desabafar e dizer realmente o que aconteceu na tarde desta quinta-feira, dia 18 de maio de 2023. Vinícius, você entrou para trabalhar 8h30 da manhã aproximadamente. E o que aconteceu no período da tarde? Isso, eu entrei às 8h20, a partir das 10h30 da manhã eu fui para o quiosque e das 10h30 da manhã até as 12h30 da tarde ninguém foi ao quiosque me render, perguntar se eu queria água, ir no banheiro e não tem como me comunicar. Não tenho celular, não tenho nenhuma comunicação para pedir uma ajuda da loja. E eu não posso sair do quiosque, porque se eu sair do quiosque eu levo a advertência. Esse quiosque fica em um shopping aqui na capital Sérgio Panos, na Zona Sul. Há quanto tempo você trabalha nessa empresa? Atualmente estou com um ano e oito meses. Essa é a primeira vez que acontece isso com você? Não, esse fato vem se repetindo muitas vezes, sempre de quem está no quiosque. E comigo vem acontecendo várias vezes. Só que hoje foi a última vez que isso aconteceu. Por quê? Chegou ao limite. Sim. E aí chegar a esse fato humilhante, porque uma pessoa não poder ir ao banheiro, cumprir as suas necessidades, não é nem uma regalia da empresa, é uma coisa humana. Isso é muito injusto, um trabalhador. Você falou que não há ninguém da empresa que possa lhe dar um suporte, ou um contato que você possa falar. E como que as pessoas souberam? Ou como a empresa soube que você deixou o posto? A empresa soube por um fato de quando eu saí do quiosque, depois do acontecido, e fui na loja falar com a gerente sobre o caso, porque ela não tinha ido até o quiosque saber como eu estava. Ela me informou que estava sem tempo. No momento que eu cheguei na loja, informei a coordenadora, ela já estava lá. A única informação que ela me forneceu foi que ela não estava preocupada com a minha saúde, ela só estava preocupada porque eu abandonei o quiosque, e ela só teria tempo para conversar comigo segunda-feira. Nesta quinta-feira, você teve que ir urinando as calças, porque não tinha ninguém para ocupar o seu posto, ficar no seu posto até o seu retorno. Exatamente. Como eu tenho meu filho pequeno de três meses, o medo de sair do quiosque e perder o emprego é bem maior, porque quem passa necessidade, quem tem a família, sabe como é. Não pode ficar sem emprego. E nesse vídeo, você quis criar uma prova que você não estava mentindo, é isso? Exatamente, eu quis criar uma prova. Na hora, eu vi uma pessoa passando, eu chamo essa pessoa até o quiosque, e pedi para ela fazer uma crevação para mim, porque aquela tinha sido a última gota. E agora, você com um filhinho de três meses, casado, com essa repercussão, você teme pelo seu emprego agora? Isso, até o momento, a empresa não entrou em contato comigo para informar nada, apenas que amanhã eu estou suspenso, eu estou aqui aguardando. E caso venha a acontecer uma demissão, o que você pretende fazer? Eu espero que eu consiga arranjar outro, porque meu filho não pode esperar muito tempo de justiça nesses casos. E eu pergunto a você, Vinícius, qual a mensagem que você deixaria para o povo sergipano, em especial para os trabalhadores e as pessoas que estão nos acompanhando agora no sistema Atalá de Comunicação? Eu quero dizer que, por mais que nós sejamos trabalhadores, somos pais de família, que pelo menos quando isso acontecer, contem, não tenham medo de represálias, porque só melhora se a gente denunciar. Se a gente não denunciar, a gente nunca vai ter uma melhora, sempre vai continuar naquilo. Fez muito bem, Vinícius. Tem que denunciar mesmo, e todos nós estamos solidários a você nesse momento. Olha, em nota, a rede Burger King disse, informamos que as pessoas, abre aspas, informamos que as pessoas envolvidas no caso foram afastadas, enquanto apuramos todas as informações. Estamos prestando todo o apoio e acompanhando o colaborador. Temos na nossa cultura a prática do respeito com as pessoas em qualquer ambiente, e não deixaremos de tomar todas as medidas cabíveis. Fecha aspas, e é isso que a gente espera, né? Que a justiça seja feita e que o colaborador, como diz a empresa, não seja punido.